Música A arqueologia é uma ciência que estuda as sociedades humanas desde suas origens até os dias atuais. E os arqueólogos estudam as sociedades humanas através dos objetos, das coisas materiais, que são ideias e ações que ficam gravadas nas coisas. A arqueologia serve para nós descobrimos mais a respeito, tanto do nosso passado como do nosso presente. Ela não é... ...dos conselheiros e dos substitutos... Nós vamos dar cinco minutos de tolerância para iniciarmos efetivamente a reunião, já que eu gostaria de honrar aqueles que pontualmente fizeram presente. ... E aí 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 E aí